Antes de começar o vídeo, eu quero dar um recado do nosso patrocinador que é a AutoShop. Compre Minecraft com preços acessíveis que cabem no seu bolso. Lembrando que a forma de pagamento é por Pix, então se você comprar aqui você já recebe imediatamente a sua conta. Também temos mais coisas como Spotify Premium e contas Discord Premium também. Você usando o meu cupom Kratos10 aí você irá receber 10% de desconto na sua compra. Então aproveite, acesse a AutoShop e vem comigo. Fala galera, Kratos Craftinária trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje é o seguinte cara, eu tô trazendo um tipo de vídeo que faz muito tempo que eu não trago aqui no canal. Querendo ou não, aqui o meu canal era muito focado em review, modpacks, mods, addons, tudo. Até hoje é um pouco. Só que hoje eu vim trazer de volta essa dinâmica aqui no canal porque eu gosto muito de trazer mods, fazer review pra vocês. E pra quem me acompanha nas lives sabe que a gente está jogando um modpack de Pixelmon, exatamente. A gente está jogando Pixelmon e nesse modpack meu está adicionado 16 mods diferentes. Além de estar mostrando esses mods pra vocês, eu também irei ensinar a instalar pra vocês conseguirem jogar comigo em live stream. Se você não sabe ainda, nossas lives são sexta e domingo a 19 horas. Então ativa o seu sino pra você conseguir acompanhar a gente, assistir um pouco das nossas lives que é bem da hora mesmo a gente jogando junto. Aqui está já o meu Charmander e é o seguinte, 16 mods diferentes, como vocês podem ver, tem mod pra caramba. Deixa eu mandar aqui. Tem item pra caramba, coisas que é bem essencial. Além do Pixelmon, tem mais mods essenciais dentro desse mod. Deixa eu mostrar alguns pra vocês aqui. Então, o seguinte mod que a gente tem aqui é esses de estruturas, estruturas instantâneas. Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem aqui. E você clica em cima da estrutura e olha só, o cara que dá uma alagadinha aqui, mas olha isso aqui, mano. Você usa o bloco, clica nele e ele vira uma estrutura gigantesca, tipo uma casa. Isso aqui, tipo assim, pra nós que jogamos lá no servidor, geralmente a gente joga em 5 pessoas. Mano, isso aqui já dá muito bom, mano, pra gente morar, tá ligado? Olha, vários andares pra gente morar, então olha só que bonito, mano. Então, pra cada um dividir a casa, já é bem mais eficiente do que tá construindo, porque pra quem não sabe, aqui no Pixelmon a gente não constrói muito, né? A gente não precisa fazer casa e tal, porque é só Pokémon, né? Não vai ter outros mobs pra atacar a gente, atrapalhar a vida da gente. Então, essas estruturas são bem mais eficientes aqui. Eu não sei se vocês repararam também, mas eu tô com uma textura também diferente aqui, né? Textura da Mojang. Gostei bastante, tô querendo aderir no meu dia a dia essa textura. E eu acho bem interessante mesmo. Então, essas aqui são as casas instantâneas, vamos ver se tem mais alguma legal aqui. Magic Arena, nossa, isso aqui deve ser pesado, né, mano? Vamos ver. Nossa, pra tirar o X1zinho, ó, pra tirar o X1 também é bem legal. Ô, isso aqui é bem interessante, ó, porque, ó, se a gente tiver um treinador Pokémon aqui, ó, você já pode, ó, apertar o R aqui, ó. Aí, calma aí. Olha, ó, se tá aqui, você já pode tá batalhando com o seu amigo também nessa mini arena aqui com o seu Pokémon. E como vocês podem ver, eu já escolhi o Charmander de novo, porque eu sou muito fã de Charmander. Não tem como, velho. Eu sou fã do Char-Char. E vamos vir pra cá, então. O vídeo mesmo vai ser bem... Tá ligado, troca? Vai ser bem... Eu vou mostrar bem o basicão pra vocês. Mas é que é pra vocês conseguirem captar, tipo, os mods que estão, pra vocês conseguirem jogar comigo em live, tá ligado? Então eu achei muito importante estar fazendo este vídeo pra vocês. Esse daqui são armaduras aquáticas, exatamente. Cada uma delas aqui vai ter, tipo, uma resistência diferente embaixo d'água. Quando você usar, tipo assim, essas daqui, ó. Essas, o Verishine, a Bluey, tá ligado? Cada um tem a sua função de durabilidade pra você nadar embaixo d'água. Isso aqui também é muito bom, porque você quiser capturar uns Pokémon tipo Gyarados, pegar uns Pokémon mais aquáticos, que é mais pra baixo do oceano aqui, você vai ter que precisar desse mod aqui pra tá conseguindo ficar mais tempo embaixo d'água. Vocês me entendem? Deixa eu ver o que é aquela estrutura aí, rapidinho. E lembrando, as estruturas também estão bem atualizadas nesse Pixelmon que a gente tá jogando aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Um PC, o negócio do centro Pokémon no meio d'água, então também ajuda bastante. Ajuda bem mesmo. Vamos só testar aqui. Tá tudo ok. Também temos a nossa máquina de troca, ó. Você vai estar adicionando o seu Pokémon e fazendo as trocas. Lembrando, pra quem não sabe, se você trocar o seu Pokémon aqui com qualquer Pokémon que seja, ele tem a chance de vir em evolução na troca. Então, vocês podem ver, as estruturas também são bem legalzinhas. Vamos ver mais mods aqui pra vocês verem. Deixa eu ver, esse aqui de decoração eu não tinha visto ainda, vamos ver. Calma aí, carregou. Eita! É mais estruturas, né, cara? Tá gerando rapidinho aqui, ó. Dá aquela lagadinha. Ai, meu Deus do céu. Olha essa estrutura, mano. É tipo uma garagem. Foi feita uma garagem no Minecraft. Agora vamos chegar nos mods que a gente tá mais usando lá no... No mod do Pixelmon, né? Da live. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente tá usando bastante. Então, família, depois disso aqui, ó, vou pegar pra vocês os mods que a gente tá mais usando. Eu acho que não só no Pixelmon, mas a gente usa muito esses mods aqui. Eu acho eles muito, muito importantes mesmo aqui, ó. Que é as fornalhas personalizadas, como fornalhas de ouro, diamante. A de diamante é a mais rápida. Na verdade, tem mais uma acima da de diamante, mas ela já sabe bem. E também temos Diamond Chess, né? Que são baús personalizados com mais espaço, né? Como vocês podem ver, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu abrir pra vocês ver aqui. Olha o espaço desse baú de diamante. Isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Também temos mochilas, né? Que eu vou mostrar já pra vocês. Quero só pra vocês verem. Olha a velocidade dessa fornalha. Olha a velocidade disso aqui. Mano, você nem vai ter muito tempo, assim, perdendo. Porque muitas vezes a gente tá usando fornalha. Perde muito, muito tempo fazendo minérios. E hoje você, com esse mod, você pode estar agilizando tudo aqui dentro do seu jogo. E pra sua jornada Pokémon. Também vamos ter as Backpacks que eu vou achar agora aqui. E a Backpack eu achei muito interessante, família. Porque olha o seguinte. Você clica no chão, você pode estar guardando seus itens normalzinhos. Se você clicar aqui, ela vai pra sua costa. Então, lembrando que todo jogador, todo mestre do Pokémon, tanto no desenho, tanto dentro do Minecraft, ele precisa de uma mochila para acompanhar ele nessa jornada. E como vocês podem ver, funciona muito bem aqui. O que promete esse mod também. Acho bem interessante essa mochila que tá sendo adicionada ao jogo. E é o seguinte. Agora deixa eu ver aqui como que foi. Olha, já foi mais de 20 ingotes derretidos aqui na nossa fornalha de diamante. Também já mostrei pra vocês um pouco da mochila. Aqui o baú também, ó. Cabe coisa pra caramba. Além disso, de todos esses minérios que tem no Pokémon, vai ser adicionado novas armaduras como Firestone, Thunderstone. Muitas coisas. Tipo assim, todos esses minérios do Pokémon vai dar pra você fazer armaduras e itens essenciais. Lembrando aqui também que temos aqui, também completo todas as habilidades do Pokémon. Os itens, os itens naturais como os minérios, apricornis, tropa. Tá bem completo esse modpack aqui. Então baixem aí. Eu vi no canal de um cara muito... Que ele fez bem feitinho mesmo. Esse mod tá muito leve. Esse modpack tá bem levinho pra vocês jogarem, testarem aí. Vai funcionar em pesquisa de 2GB de RAM. Pode confiar, pode testar aqui. Vai ser tranquilão. Mas é isso, família. Eu vou ficando por aqui, mano. Eu só queria trazer mais o básico pra vocês. Agora a gente vai pro tutorial pra vocês verem como que está lá certinho no Minecraft de vocês. Vamos lá, família. O tutorial vai ser o mais rápido e prático possível pra vocês. Primeiro que eu vou pedir pra vocês baixarem é o Hamashi, que vai tá na descrição. Vocês vão fazer seu cadastro lá e tudo. E quando for as lives que a gente for jogar, você vai ter que ficar ligado aí no IP e senha do Hamashi e o servidor pra você entrar e jogar comigo. Vocês também vão precisar do modpack 2GB de RAM. Vocês vão baixar isso aqui e vão instalar. Se você não sabe instalar mods do jeito mais rápido e prático, vou deixar um link na descrição. que eu tenho um tutorial de 2 minutos ensinando você a instalar mods, que não vai ter erro e você vai aprender na hora. Também recomendo pro pessoalzinho que não tem uma capacidade boa com seu PC ou placa gráfica e tudo, baixem o Optifine 1.12.2, que vai ser também essencial para o seu jogo, beleza? Espero te ajudar de alguma forma. Tamo junto, família. Vamos ficando por aqui. Deixe seu like se você gostou. É nóis. Valeu e fui! E aí